Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem está ansioso pela próxima atualização, aguenta o coração aí, porque nesse vídeo vou falar sobre isso. Perceberam que a contagem para o fim dos pacotes K-pop vão acabar na tarde deste domingo? Coincidência ou não, na segunda-feira, dia 29 de agosto, é comemorado o Dia Internacional do Gamer. O mais curioso é que spoilers recentes revelaram que o novo Admin Glitch pode ter nascido de um fliperama, já que a Gossip Girl viu que um fliperama quebrado no mesmo dia que surgiu essa nova criatura no PKXD. Não podemos esquecer que a Maxine também nasceu de dentro de um fliperama. E logo em seguida veio uma atualização da Semana Gamer. Lembram? Sendo assim, galerinha, eu acho que vai ter uma nova atualização Gamer bem na segunda-feira. E quem sabe até trazer novos minigames para sempre dentro do PKXD. A fofoqueira falou também que o robozão está preparando um evento. Será que ele está ligado com a profecia? Não há dois sem três? Espera! Sumiram três robozinhos de dentro do robozão. E apareceram três robozinhos do lado de fora. O que será que eles estão aprontando? Estaria ligado a essa nova atualização que está por vir? E vocês, o que acham? Teremos uma atualização Gamer na segunda? Deixem nos comentários, bora no like, se inscrevam no canal e ative o sininho. Tchau! 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 Tchau!